Se deu vontade de ligar pro ex no meio da balada Um beijo aqui passa, um beijo aqui passa Deu vontade de voltar pro ex no meio da balada Um beijo aqui passa, um beijo aqui passa Opa, roda, mora, simbora, mirim! Não sei se dou na cara, deu um batu em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar pra que a darma que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara, deu um batu em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar pra que a darma que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Ei, 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 ei Vem cá meu pretinho, desse jeito você me deixa louco Essa mina é louca, quando tô bolado ela quer beijo na boca Quando tô com frio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca, essa mina é louca Quando tô bolado ela quer beijo na boca Quando tô com frio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Olha o bode aí, meninê Vai no corpo, na cabeça, vai assim, ó E quando ela escuta esse soninho vai descendo até o chão Com o corpo na boca na frente, pareidão Descendo até o chão Com o corpo na boca na frente, pareidão E vai descendo, descendo, descendo até o chão Com o corpo na boca na frente, pareidão Descendo, descendo, descendo até o chão Com o corpo na boca na frente, pareidão Mas o meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando em seus olhos e tenta roubar um beijo Não pense em mim, não livre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tenta segurar sua mão E se bater mais forte seu coração Não pense em mim, não livre de mim Se permita amar outra pessoa Obrigado! 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 Obrigado!